Então quando a gente faz essa troca, a gente anota essa numeração, por exemplo a de 2 né, a gente coloca que é 2 e coloca essa numeração, que é 0269, porque no dia que essa moeda voltar, a gente sabe quando ia se sair, e se sair real e essa moeda não voltou, a gente sabe que ela tá se empurrando, pra ter esse controle, pra que não saia mais orquídea. E como vocês controlam que voltou? Quando os comerciantes vêm, a gente anota novamente e vê, a gente anota na hora do papel, mas é anotado aqui numa planilha de computador, então aí eles anotam, quando essa moeda volta, eles vão pegar a moeda que voltou e vão ver no computador se ela voltou, quando coloca a numeração, aí sabe, ela voltou, aí coloca o dia que ela voltou e tudo mais. E aí vocês. Então esse aqui é um processo. E aí E aí Isso vai. Essa tua musiquinha levou um banho de trânsito. Bem-venida é Banca de Comunidade da São Rafael. Essa Sofia é cheia de graça. A gente tem uma expressão aqui. Não é Maria, mas é cheia de graça. É uma Ave Maria, mas é cheia de graça. Conhece essa expressão? Não conhecia, mas entendo. Acho que entendo tudo o que é. Tem aquela oração da Igreja Católica? Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco e tal. A gente usa essa expressão aqui pra dizer essas gracinhas, né? Cada pessoa não é... Oxe! De nada. Aí você vai poder comprar... Tá faltando um. É. De 50. Pera. Comprar bonões. Sério. Veia. 3, 2, 3. Segura. Manda, Bruno! Por favor! Vem a trabalhar! Passa! D'accord? Deixa eu colocar isso pra Fábio. Posso parar já, né? Pode.